Foi lançado hoje o programa Roda Bem Caminhoneiro. O objetivo é fortalecer o cooperativismo e assim baratear os custos para os transportadores autônomos. A iniciativa também traz benefícios como conexão com a internet em postos ao longo da estrada. O programa é direcionado aos caminhoneiros autônomos e tem como foco facilitar a vida da categoria por meio do cooperativismo. O Roda Bem Caminhoneiro prevê investimentos do governo federal de cerca de 18 milhões de reais. Uma das ideias é baratear os preços de insumos, como pneus e lubrificantes, com a realização de compras coletivas. É um desequilíbrio entre o transportador autônomo e quem transporta de maneira em grande escala. Então o que nós estamos proporcionando aos caminhoneiros nesse momento é eles terem a oportunidade de ter escala, deles se organizarem em cooperativas, nós vamos oferecer inclusive a estrutura da cooperativa para eles. As cooperativas também vão oferecer assessoramento técnico, cursos à distância e um aplicativo digital com opções de transporte de cargas e compartilhamento de fretes. E não é só isso. Os motoristas cooperados vão ganhar pontos de apoio que serão criados ao longo das rodovias. Lá, os motoristas vão ter escritório container com computador e internet e também vão poder abastecer os caminhões com óleo diesel mais barato. Para que ele possa, durante o seu trajeto, abastecer o seu caminhão com óleo diesel que é da própria cooperativa. Com isso vai abaratear o custo e vai poder facilitar então com que ele possa ter mais dinheiro no bolso, ganhar melhor. Para o ministro da Infraestrutura, as medidas foram idealizadas com a intenção de reduzir a presença de intermediários no setor e usar a tecnologia a favor dos caminhoneiros. Nós vamos ter aí o desenvolvimento de softwares, como foi explicado. Nós vamos ter a capacitação, mas nós vamos poder nos valer dos benefícios do cooperativismo.